Aí galera, área de batido agora, carrinho batido, encontrei esse Savannah RX-7, motor Wanky rotativo Ó, raridade hein, tá muito judiado hein, muito judiado demais Mas é um carro bacana hein, motor rotativo Ele tá muito destruído Olha os bancos da Bridge Manual Volantinho da Momo Tá muito judiado, mas ainda dá um caldo ainda hein Ainda dá um caldinho Tem que passar por uma reforma muito grande esse carro A Savannah RX-7 Um carro bacana hein Mas já deu o que tinha que dar Isso aí galera, vamos ver o que tem mais aqui no batido aqui Se achar alguma coisa bacana Ah, um Peugeotzinho aqui ó Peugeotzinho 308 Detonado É Não vale nada Isso aí galera, deixa eu ver mais alguma coisa aí Deixa eu ver isso aqui, será que tem salvação? Dá pra salvar isso aqui galera Dá pra salvar isso aqui galera Ó A bolsinha A bolsinha Esse aqui também Detonou, virou um 8 É É Infelizmente os carros ficaram tudo detonados galera Mas é isso aí A gente filma mais aí, se achar alguma coisa Eu filmo aí pra vocês É isso aí, ó tem um Suzuki ali Vamos lá Vamos lá Vamos lá Dar uma olhadinha Suzuki Swift Sport Tá detonado também Olha aí Bateu de lado Bacaninha Manualzinho Esse parte Tá bacaninha, dá pra arrumar isso aqui Isso aqui já tem conserto Isso aí galera Vou achar alguma coisa aí Se você achar alguma coisa bacana eu Mostro pra vocês É isso aí Nóis Se inscreve no canal Deixa o like E tamo junto Olha a Harrier Caraca que dói Regaçou É isso aí, valeu